Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês porque que eu compro a maioria dos meus materiais para enfeitar os meus projetos na cor branca. Eu compro esses doiles que são esses papeizinhos rendados que servem originalmente para colocar sob a xícara de café para não pingar. Compro branco, qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o formato deles. Esse é pequenininho, existem grandões, existem ovais, quadrados, de tudo quanto é jeito. Eu compro sempre branco. Eles são baratos, rendem muito e eu gosto muito de usar isso. As minhas rendinhas de algodão, eu também procuro comprar sempre brancas. Elas são bem bonitas, adoro enfeitar, dá para fazer laço, dá para fazer babado, dá para fazer um monte de coisa com elas e eu também compro sempre branco. Mesmo que a renda não seja uma renda de algodão, que seja uma renda de nylon como essa daqui, eu também compro branco. Fitas de cetim brancas, tudo sempre branquinho. Às vezes eu tenho fitas de outra cor, eu também tenho, mas é sempre bom ter a branca. Quando você faz algum recorte na sua silhuete ou com furador, eu gosto de usar o cardstock branco. Recortes feitos com furadores de barra, brancos também. O que a gente vai fazer com tudo isso? Mostrar o quanto é versátil a cor branca nos nossos aviamentos de artesanato. Você pode colorir qualquer um deles com várias coisas diferentes. Por exemplo, o doile. Ultimamente, a gente tem visto a venda em algumas comunidades do Facebook e tal, esses doiles coloridos e as pessoas estão cobrando caro por eles e a gente pode fazê-los da cor que a gente quiser. Eu tenho aqui algumas carimbeiras, são todas de Stress Ink da Ranger e a gente pode usar uma delas, eu vou usar esse amarelo forte aqui, por exemplo, que é o Mustard, para mostrar para vocês o que fazer com esses doiles. Muito simples. Coloca sobre uma base de teflon, como essa daqui. Você também pode usar um pedaço de plástico grosso ou um acetato grosso, já desdobradinho, para ele ficar bem retinho e ele vai servir de base para você não sujar a sua base de corte, como a minha que tem aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Aí é só passar a carimbeira, deixa um pouquinho, fricciona um pouquinho, roda um pouquinho e assim você vai pintando todo o seu doile da cor que você quiser. Ele fica bem molhado, depois essa cor vai ficar um pouco mais clara. Sempre tenha a mão um lencinho de papel umedecido, porque ele vai te ajudar tanto a limpar a base, quanto a limpar a sua mão. Então, esse daqui que já está prontinho, a gente vai deixar aqui do lado para secar. Aí, vamos supor que para compor esse trabalho, eu resolvesse usar uma fita de cetim. Só que eu queria uma fita de cetim exatamente da mesma cor do doile que eu já colori. É muito simples, a gente vai pegar um pedaço dessa fita, vou pegar um pedaço aqui, sempre cortando com a tesoura feita só para o tecido. Vamos colocar no mesmo jeito, em cima do plástico, ou em cima do acetato, ou em cima da base de teflon. E passando a fita, a gente vai conseguir uma fita de cetim exatamente do mesmo tom do doile que a gente cortou. Do doile que a gente coloriu. É só deixar isso aqui secar, e temos uma fita exatamente da mesma cor, tudo perfeitinho. Digamos que você queira que essa flor aqui seja vermelha. Só que você não tem o papel vermelho naquele momento, ou não tem do vermelho que você quer. Você pode usar a opção de usar, esse é o mesmo de Stress Ink, só que ele agora está em gotinha. Então, o que você faz? Pega a gotinha, um pincel, e espalha toda a tinta pela flor, até que ela fique toda colorida da cor que você precisa. Deixa ela rodar, porque quando ela rodar assim, ela vai sujar todas as bordinhas, e não vai aparecer nada branco. Agora, é só deixar secar, e você já tem uma flor cortada no papel vermelho. Nesse caso, é o vermelho, você pode fazer da cor que você quiser. Vamos deixar ela aqui do lado, também secando. Se você quiser, por exemplo, uma fitinha, um recorte desse daqui, que é um recorte feito com furador, você quer que ele fique também vermelho? Você pode usar uma carimbeira vermelha. E sujar, e sujar todinho. Às vezes, a gente precisa apenas de um pedacinho do papel, para fazer um título, para fazer uma carimbada em cima, para fazer um detalhe de um vestido de uma boneca, enfim. Às vezes, você não precisa de uma folha inteira, mas tendo a carimbeira, ou tendo a tinta spray, você consegue a cor que você precisa, sem precisar, sair de casa para comprar outra folha de papel. Aqui ficou um pouquinho branco. Vou passar o pincel. É só deixar secar, e a gente tem aqui um recorte vermelho. Quando você tem uma fita, assim, uma fita de algodão, deixa eu limpar de novo o meu espaço. Vou aproveitar para limpar o pincel. Aqui depois vai ser lavado direitinho. Agora eu só estou tirando o excesso da carimbeira vermelha dele. Outro jeito legal de fazer isso é pegar a sua fitinha de algodão e usando uma caixa de papelão que tenha uma aba altinha para você não fazer sujeira no seu ateliê todo, você vai colocar essa fita ou essa renda, enfim, esse teu material de algodão. E nesse caso aqui, nós vamos usar essa tinta spray da Trucolos. Essa é uma tinta lilás. Você chacoalha direitinho para misturar toda a massinha de cor que fica aqui no fundo. E é só colorir. É mega fácil. Com o cabinho do pincel você aproveita toda a tinta que está aqui. Se precisar, você vai borrifar em mais algum lugar. E pronto. A tinta que era a nossa renda que era branca agora é uma renda lilás. bem bonita que você pode usar em qualquer projeto que você queira que necessite do tom lilás. Vamos deixar ele secando aqui. E vamos fazer uma outra de outra cor. Só que dessa vez a gente vai usar uma fita que não é uma fita de algodão. É uma fita sintética. Ela tem nylon na sua composição. Teoricamente, as tintas não pegam muito bem nelas. Mas nós vamos fazer um jeito aqui que ela vai pegar. Dessa vez eu vou usar esse verde que é um verde que eu acho muito lindo. É o metal níquel. É o spray metal níquel da Trucolos. Felizmente ele está voltando ao mercado. Ele andou um tempo sumido. Mas é uma cor muito bonita porque ela tem um efeito metalizado maravilhoso. Então, nós vamos usá-la. vamos colocar aqui a nossa fita e aplicar o spray. Vai sujar sua mão mas isso é a base de água é só lavar que sai. até com o próprio lencinho ali já sai toda a tinta e aqui nós temos agora a nossa fita aqui de nylon toda colorida de verde. Vamos deixar ela secando ali também. essa caixinha pode ficar guardada para você usar para várias ocasiões. A tinta spray ela também pode ser usada para colorir o nosso doile. Vamos fazer esse daqui verde com esse verde metalizado tão bonito rapidinho em dois tempos você já tem o seu doile colorido você não precisa se preocupar porque ele vai ter a cor da tinta que você escolher muito fácil de fazer muito rápido não tem nenhuma complicação e todos os materiais que você comprou originalmente brancos para fazer os seus trabalhos vão ganhando as cores que você precisa para os seus projetos depois de secos você tem os doiles bem homogêneos esse daqui foi feito com uma tinta da carimbeira vermelha dessa daqui ele está perfeito esse daqui também os dois são ótimos você pode usar em qualquer projeto que você queira vermelhinhos como você poderia ter pintado de qualquer outra cor esse daqui foi pintado também com a tinta lilás da True Colors esse é o lilás mate ele não tem brilho também ficou ótimo você pode usar em qualquer projeto essa fita também era uma fita branquinha depois de colorida ela já está bem seca nós temos aqui uma fita verde em perfeitas condições para ser utilizada nos seus projetos assim como essa renda que também era branquinha como essa aqui e agora é uma renda verde que você pode usar porque o seu projeto pedia essa cor olha que bonitinho a renda da mesma cor da fita para fazer um acabamento fica bem legal aqui a renda também tingida com spray lilás ficou bem bacana esse aqui é um outro pedaço de papel esse aqui eu cortei com furador de borda é um catstock branco que foi tingido não há necessidade de tingi-lo dos dois lados nesse caso e dá para você fazer a borda de um trabalho a borda de um cartão ele agora é verdinho um lacinho que foi feito com a fita sintética colorida com spray lilás e que está aqui lilásinho sem nenhum problema mesmo as fitas sintéticas podem ser coloridas desse jeito aqui é a nossa flor que a gente tinha feito o colorido com o auxílio do pincel e da tinta vermelha do distress ink e ela já está vermelhinha com isso a gente não precisa ter uma fita de cada cor o material de cada cor e a gente pode conseguir o mesmo material materiais diferentes com a mesma cor para fazer um projeto bem bonito aqui no caso dessa fita eu gostei bastante do resultado porque esse verde é lindo deixa-me ver um pedacinho de papel branco aqui sobre o papel branco bem pertinho vocês podem ver que ela continua com brilho e dá para fazer uma composição bacana com esse pedaço de renda eu acho que é uma ideia bem legal você pode usar todos os seus aviamentos todos os seus papéis todos os seus materiais de scrap brancos desde que você tenha tintas isso pode ser feito com tinta acrílica pode ser feito com PVA o material fica um pouquinho mais endurecido mas é só você mexer nele que ele fica macio de novo e você pode aí ter todas as cores que você quer para fazer os seus trabalhos eu espero que vocês tenham gostado eu acho essa ideia muito boa e uso bastante aqui tem a vermelha também que pode ser usada aqui junto eu espero que vocês tenham gostado que usem bastante que aproveitem a dica um beijo bem grandão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo